A Ana trabalha como ambulante. Já fez o teste da Covid-19 duas vezes. Todos os dois é negativo. É a sexta semana de testagem em massa promovida pela Prefeitura de Goiânia. Desta vez aqui na região sul, no setor Pedro Ludovico, na escola municipal Benedita Luisa da Silva de Miranda. Tem no modelo drive-thru, começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. O pessoal vem ali de carro, espera na fila. A coleta é feita dentro do veículo mesmo, com aquele haste flexível, que é o suave. Faça a coleta e o resultado do teste sai entre 20, 30, 40 minutos. Para quem vem a pé, a entrada é aqui, na entrada principal da escola. A pessoa faz o teste ali dentro mesmo, lá espera e lá mesmo sai o resultado. Para quem faz no modelo drive-thru, tem que parar o carro por aqui e ficar esperando onde aquelas pessoas estão bem ali. É muito rápido. A testagem acontece aqui no setor Pedro Ludovico nesta quarta e quinta-feira. A nossa orientação é que procure esse tipo de atendimento somente pessoas assintomáticas, acima de 12 anos, para fazer tanto na modalidade drive-thru quanto pedestres. A nossa recomendação é que para pessoas que tenham sintomas, procurem uma unidade de saúde, que lá também vocês receberão atendimento de um profissional da saúde e farão o teste na unidade. Na sexta, não vai ter testagem. O serviço retorna na semana que vem. Na próxima semana, nós ainda vamos escolher a região que vai ser feita a testagem, provente de uma escola também, tanto na modalidade pedestre quanto também em drive-thru. E assim que possível, nós vamos divulgar para a população o próximo local. A família da Jéssica testou o negativo. Graças a Deus. Ainda bem, né? Aham.